E aí pessoal, beleza? Bom, bem-vindo aqui no meu canal E no vídeo de hoje vamos trazer o próximo episódio da série Curiosidades Zombies Então sem mais delongas, vamos logo para o vídeo As charadas em Abracadavri A primeira curiosidade de hoje está na música Abracadavri do mapa Sension Que tem duas charadas na letra da música Eu vou deixar passando essas charadas aqui para vocês Esse mistério que tem nesses versos dessa parte da música tem uma resposta E a resposta é a palavra sombra Vamos para a próxima aqui Para esse caso, a resposta para esses versos é a palavra nada Sombra para a primeira e nada para a segunda Que traduzindo para o inglês ficaria algo como shadow nothing Ah, e o que tem isso, Ht Neck? Simples, essas respostas foram confirmadas na música da Transit no Black Ops 2 Com a música Carry On Interessante, não? Que uma música depois... Aliás, o Kevin Sherwood, que é o cara que meio que está por trás aí das músicas do Zombies Ele que faz as músicas, a maioria, ele que compõe, faz os instrumentais, faz a letra Ele coloca muito dessas dicas aí em uma música na outra tal E essa é uma delas Então vamos para a próxima curiosidade de hoje O pôster em Call of the Dead Em uma das salas do mapa Call of the Dead, a gente pode ver esse pôster aqui No caso, é uma homenagem para a banda que fez a música desse mapa A música é a Not Ready to Die E a banda que fez a música é a Avenged Sevenfold Tanto é que nesse pôster estão os integrantes da banda Então esse easter egg é nada mais nada menos que uma homenagem para a banda que participou de muitos mapas do Aether Colaborando com algumas músicas Desde, por exemplo, a Not Ready to Die em Call of the Dead Nightmare no mapa Moon Shepherd of Fire em Origins E Carry On antes do primeiro patch do mapa Transit Que era possível a gente escutar essa música Aí depois veio o patch e aí veio o Carry On do Kevin Sherwood Que aí a gente só podia escutar essa música Mas antigamente, o mapa Transit, dependendo da ordem que você acionava as três coisas para você liberar a música Dependendo da ordem, vinha uma música diferente Mas depois do patch, só ficou a Carry On do Kevin Sherwood E falando em Transit A mensagem da torre ou farol No mapa Transit a gente tem a parte da cidade Que ao ligar energia um pouco antes da cidade Existe um farol na cidade que começa a piscar A princípio isso não tem nada de mais Mas como isso está no Curiosidades Zombies É porque na verdade tem algo ali Só para deixar claro As luzes piscando nesse jeito no farol Também acontecem na torre do easter egg desse mapa Mas eu fui verificar E todas elas passam a mesma mensagem Na verdade, essa luz piscando Tanto na torre quanto no farol É um código morse E no total, a gente tem sete mensagens Sendo passadas de forma sutil ao jogador Vamos ver um exemplo de uma delas E depois eu falo qual o significado de todas as outras seis Uma constante, uma análise E depois eu falo qual o reason E até save E depois eu falo qual o try E depois eu falo qual o息 E depois eu falo qual o during e depois eu falo qual o advancement E depois eu falo qual oước E depois eu falo qual o organization A próxima razão Tratada E depois eu falo qual o необходимо Como vocês puderam ver, esses códigos referem-se a uma frase de sete no total. Em questão, a frase é Stay Close To Me, que significa Fique Perto De Mim ou Fique Próximo De Mim. Então, para o vídeo não ficar muito longo, eu já vou passar direto todas as mensagens aqui já traduzidas, ok? Todas as outras seis. Abre aspas. Ajude-me, então eu posso te ajudar. O futuro é nosso para destruir. Poder é conhecimento. Vá para a luz, fique perto de mim, energia só pode ser transformada e nós devemos prevalecer. Fecha aspas. E, HTNEC, de quem são essas mensagens? Bom, jovem, a princípio, por vir de um farol que usa energia elétrica, talvez seja uma mensagem do Maxis, lá na época da Transit. Mas até hoje a gente não tem uma resposta definitiva para isso. Mas achei curioso trazer para vocês aí até para dar uma teorizada, tudo nesse tipo, nessas mensagens, que é muito interessante. Mas, falando em resposta, eu tenho uma para a última curiosidade do dia. A gente tem nos laboratórios do mapa da Classified, que também tinha no mapa da Five, essa espécie de porco ali preso para experimentos. A questão é, por que ele está aí? No mapa Five a gente não tem nenhuma resposta para isso, mas na Classified a gente tem. Tanto é que a gente vê essa imagem aqui. Primeiramente, a gente percebe que os Crawlers tem um formato meio humano, mas um pouco reduzido. E é claro que eles não andam de pé, vamos dizer assim, eles andam de quatro. A questão é que, pelo papel mostrado na imagem, o pessoal da Five meio que misturava o DNA humano com o DNA dos porcos da Five. Utilizava o gás Nova Six e talvez um pouco de 115 para reanimar essa nova criação, fazendo com que o Crawler ganhasse vida. Tanto é que o laboratório dos animais, no mapa, vocês podem perceber que está do lado de um necrotério. Provavelmente, esses dois setores do Pentágono trabalhavam em conjunto para fazer os Crawlers, os Nova Crawlers e tudo mais. E bom pessoal, as curiosidades foram essas e eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de avaliar para comentar e ajudar no feedback do canal, ok? Até o próximo vídeo, até mais e tchau! Transcrição e Legendas por Quintal